O setor de serviços no Brasil fechou o ano passado em 8,5%. Em 2013, o segmento transportes acumulou maior crescimento, 10,8%, com destaque para os transportes aquaviário e aéreo. Os serviços prestados às famílias acumularam alta de 10,2% no ano passado. Na comparação dezembro de 2013 e dezembro de 2012, o setor de serviços teve alta de 8,4%.